Música Olá amigos do bloco de controle em geral Vou fazer um vídeo hoje aqui do comparativo entre a câmera do iPhone 4 Estou aqui com ele Versus a câmera do iPad 2 Aqui a camerazinha dele Vou dar um cortezinho aqui no vídeo Para mostrar entre a câmera do iPhone E a câmera do iPad E depois vou estar fazendo um comparativo A foto tirada no iPhone e a foto tirada no iPad Curte aí, pera aí É isso aí galera do bloco de controle em geral Estou aqui fazendo a filmagem para vocês verem Aqui na frente da minha casa As árvores, o céu, a grama Estou fazendo aqui o comparativo Vamos agora para o iPad 2 Isso aí, voltando aqui Daqui é a do iPad 2 A tela já é bem maior que para mim enxergar Só que aparentemente a câmera dele não é tão boa quanto do iPhone Estou aqui fazendo a filmagem Para mim não é tão boa quanto do iPhone Então vamos voltar para lá Bem galera, para vocês puderam ver A câmera do iPhone 4 É melhor do que do iPad 2 Pelo menos é o que eu achei Pois por que? A câmera do iPhone 4 Está aqui a câmera dela Do iPhone 4 Estou com o telefone aqui em casa Estou com o telefone aqui em casa A câmera do iPhone 4 Filma em até 720p A do iPad já disse que filma Mas não é muito confiável Pois a câmera além de ser menor Ela é um webcam Na verdade ela é um webcam Para ficar brincando só com o rosto das pessoas Além das câmeras Eu tenho um comparativo aqui De duas coisas Para quem me segue no Twitter Viu que eu comentei lá Que tinha saído da loja da Apple Eu saí da loja da Apple E eu comprei o que? Essa capinha aqui Essa moldura Que é só essa moldurazinha aqui para o iPhone É só essa moldurazinha aqui De plástico com um pouquinho de silicone aqui E tem aí nessa moldura Eu comprei essa moldura Eu paguei 100 reais nessa moldura Porque eu comprei na loja da Apple E comprei também essa película protetora aqui Na tela do iPhone Não sei se vocês vão estar vendo Mas vocês podem ver que aqui não está brilhosa Está fosca O botão já está brilhoso A tela já está fosca Aqui dá para vocês verem exatamente onde que está Então eu comprei isso daqui para proteger a tela Para não riscar nem nada Ficou muito boa Olha só Dá para ver aqui perfeitamente Não sei se pela câmera vai estar dando para ver perfeitamente Dá para ver perfeitamente Não vi diferença nenhuma Mas ficou muito bom É bom que fica com essa marca de dedo no seu iPhone E a câmera do... Não é a câmera não E a do iPad é a famosa Smart Cover Tem aqui a Smart Cover Vou dobrar ela aqui em triângulo Vou dobrar ela em triângulo Ajuda você a digitar Ajuda você a digitar A escrever alguma coisa O controle em geral Não tem nada aqui achando Mas é isso daqui Podem ver que ele ajuda Para colocar Entre iPad 2 e iPhone Qual eu acho melhor? Isso depende Isso daí vai depender de você Qual você acha melhor Se você é um cara que gosta de tablet Alguma coisa E quer substituir As funções do seu notebook O seu computador Compra um tablet Agora se você tem um telefone muito ruimzinho Você quer viajar para o exterior Você Sai muito de casa Assim Viaja bastante E quer ter um celular bom Pega internet Quer ter um smartphone Compra o iPhone 4 Ou se não o Galaxy 2 Também que é muito bom Eu prefiro já o iPhone Mas isso também vai depender Das suas condições financeiras também Porque o iPhone ele é bem mais caro No Brasil Se você comprar fora É mais barato E o iPad 2 é muito bom Para quem é engenheiro Engenheiro Ou sei lá Advogado Médico Essas coisas Então você pode colocar livros nele E tudo mais E tem a tela maior Ele tem a tela maior Então é bem melhor Para você Ver Ler um livro Alguma coisa E até mesmo ver vídeo Pelo YouTube Ou já Ver vídeos Ler livros Essas coisas É bem melhor pelo iPad Do que pelo iPhone Porque o iPhone Eu tenho a tela bem pequena É boa Tudo Mas iPad é superior E é isso aí Galera Espero que tenham gostado Fiquem com Deus No nosso próximo vídeo Comentado aqui no blog Consolidemgeral.blogspot.com Não se esqueçam de me seguir também No Twitter Arroba Consolidemgeral Beleza galera Fui